A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, quem está perto de mim A minha família De vez em quando начинают Tipo, o que você está falando? Tipo, ninguém espera Esse tipo de coisa de mim Porque todo mundo acha Que eu sou muito Eu tenho tudo sob controle Realmente na carreira Eu procuro ter tudo sob controle Porque eu procuro ser O mais profissional possível E lidar só com as consequências Que eu acho que a gente deve lidar as consequências que já estão ali para serem enfrentadas. Eu procuro não colocar outras coisas no meio, gerar mais polêmica desnecessária e tudo. Eu procuro ser uma pessoa 100% focada no meu trabalho e mostrar o que eu quero mostrar, entendeu? Agora, fora do trabalho, eu sou completamente essa pessoa descontraída, desinibida, devasta, tudo isso. Eu procuro mostrar, sempre pegar a opinião dos profissionais que trabalham comigo e meus pais que trabalham comigo, então, claro, eu ouvi a opinião deles também. Eles gostaram. Eu nunca fiz nada propositalmente para mostrar alguma coisa que eu não fosse. Então, faz muito tempo que eu carrego essa imagem tão batida pela mídia e que foi colocada pela mídia, foi criada pela mídia e eu carrego isso sem querer carregar. Não deve ser fácil. Há tanto tempo não é nem um pouco fácil. Então, quando alguma coisa espontânea acontece e me ajuda a mostrar o outro lado, o avesso disso, que realmente não é verdade, essa imagem antiga e batida pela mídia, eu acho ótimo. Então, assim, nunca fiz nada de propósito, nunca adotei qualquer atitude falsa, artificial, para mostrar que eu não sou isso que as pessoas acham. Eu admito que tem um lado sensual, sim, acho que toda mulher tem e, óbvio, eu não nego o meu lado sensual e mais devassa. Agora, a maneira como eu ajo na hora de ser sensual com o meu marido, isso é entre mim e ele, certo? Todo mundo achava que ela era comportadinha, boa menina, dormia cedo, até conhecerem um outro lado dela. O lado devassa. Todo mundo tem um lado descontraído, tem um lado desencanado, desinibido, que tem tudo a ver com uma devassa bem loura, bem suave, bem gostosa. Todo mundo tem um lado devassa.